a galera beleza pura então galera hoje estou mexendo no botão da bm o botão do vidro já desmontei aqui acabou perdendo o clique aqui né é o que faz acionar o vidro aí foi no vidro traseiro lado esquerdo eu já desmontei o botão aí ao desmontar o botão eu achei que o defeito né é dentro do botão tem tipo uma bolinha na pontinha do plástico aqui e aí essa bolinha ela quebrou eu achei até o pedacinho o pedacinho dela tá quebrar tá dentro do botão mesmo eu usei essa cola aqui e posicionei direitinho o quebradinho lá no lugar né e eu dei o pinguinho de cola já fiz isso uma vez já deu funcionou certinho a pessoa quer comprar um botão novo né é quer dizer que tiver capricho cuidado e ao desmontar e montar o custo é praticamente zero aí né tiver colinha em casa já resolve o problema e um detalhe é importante e na hora que desmontar o botão costuma as pecinhas de imediato saindo do lugar né é pra achar a posição aqui é um pouco ruim e aí 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 e aí